E essa é a nossa brisada, bora visão! Oh, chocão! Aonde você foi, me leve com você Aonde este dinheiro é E nem gostar de mim Aonde você foi, me leve com você Não posso te perder Me ver longe assim Pra onde você foi, me leve com você Não deixe de querer E nem gostar de mim Aonde você foi, me leve com você Se lembra o coração Se lembra o coração Bora, pijada! Bora! Nossa, pijada! Aonde você foi, me leve com você Não deixe de querer E nem gostar de mim Aonde você foi, me leve com você Não posso te perder Me ver longe assim Me leve na cabeça Antes que esqueça Você pode me leve com você Você pode me levar Aonde você foi, me leve com você Essa é a nossa brisada Aqui com a voz uvando Aqui o Dinho Esse é o Guinhão Aqui, ó O irmão dele aqui O André No baixo Aqui no triângulo Peça Tem isso numa peça Na guitarra Caença E aqui no André também Olha Eu fico feliz, viu Dinho Porque eu estou sabendo que Você tocando a sanfona Tocando a sanfona O outro que também é sanfoneiro Que é baixista Que é o irmão dele Tem um que toca bateria com 14 anos E hoje nós vamos promover a estreia Foi na primeira vez na televisão Daquela autora também Que faz parte da banda Porque é irmã Também dele Então são quatro, né Tem mais? Só um 20, só um 20 Pai também, né? A banda tem cinco da família Cinco de casa, é A banda quase toda Legal, né? O pai E quatro filhos O bom que eu cachei Fiquei tudo em casa E a agenda aí, Vanda Como é que está você? Tudo bem, amigo? Quinta-feira nós tivemos Focamos lá na Dona Azuleide Forra da Azuleide Sábado Nós fizemos lá no centro do papai Do Zé Ferreira E também uma festa particular Domingo nós estamos lá No restaurante Brisa da Serra Hoje, né? E também estamos lá Em Santa Cruz Fazendo a festa Hoje também Em Santa Cruz É um ambiente familiar Pode ir tranquilo Todo mundo se respeita Pode ficar Eu já fui com a minha família Inclusive Acho que tem que louvor Mas é por causa de tempo mesmo Mas pode ir tranquilo Que você vai ser bem recebido Em um ambiente Gafieira mesmo Em Santa Cruz Que vai para o Baloró Com São Paulo Aquela rua É São Paulo É Todo mundo sabe onde é o Santa Cruz Falar nisso Um aviso aqui importante É Atenção A cidade de Jucás Jucás Dia 10 Dentro dos festejos Da Padroeira Nossa Senhora do Carmo O Sesc A cidade de Iguatu Está levando Atrações culturais Para esse evento Vai levar Inclusive O Cacima De Anuar Nós do Cacima Nós estaremos Dia 10 Da próxima sexta-feira Na cidade de Jucás Na Praça da Matriz Dentro da programação Dos festejos Da Padroeira Nossa Senhora do Carmo Aí em Jucás E essa organização Na parte cultural É o Sesc de Iguatu Que está levando Então muito obrigado A todos vocês Do Sesc de Iguatu Também de Jucás Pelo convite Então Como eu falei É a cantora Que faz parte da família Que é a irmã do Dinho E faz Sua estrela televisão Diga meu querido A minha família Ainda tem meu filho De um ano Que já tem São Paulo É muito bom Faz tudo na nossa pisada É o pai dizendo Ei Tudo na nossa pisada Isso aqui é com a família tocando Isso é muito Quem toca Olha Pai Filho Pai Quatro filhos Agora o neto Já não Agora não Já já Daqui com um ano Ela está aprendendo Então vamos fazer aqui A estreia Da Carol Eu soube o nome dela De vocês Carol França Pela primeira vez na televisão Participando do nosso programa Da maior sorte E a integrante Aqui da nova cantora Da nossa pisada Para você Do nosso Será que acabou Tudo É o forral da nossa pisada É o forral da nossa pisada É o forral da nossa pisada Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você É o forral da nossa pisada Sei que você deve guardar mágoas No seu coração Por essas palavras que eu guardei Mas sempre sem razão Mas não tem problema mesmo Eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sempre vou te amar Até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você É o forral da nossa pisada É o forral da nossa pisada Seja bem-vinda Seja bem-vinda Está tremendo ainda ou não? O microfone faz? Tão um pouco Isso é normal É a primeira vez na televisão É isso? Isso Mas na banda Já há quanto tempo? Um mês Dois meses Mas me diga uma coisa Já que a banda existe há mais tempo Você está só um mês Teve alguma dificuldade? Seus irmãos colocaram assim A dificuldade de você entrar? Não Pode dar o castigo deles aqui Carão Não Foi o tempo também Estudos Essas coisas todas Ensaiando, né? Isso também Então Fiz a estreia Ela estava se tremendo Ela sabe a cantar Ela disse Não queria falar Não queria falar Não, mas está aí Ela tem 17, 18 anos Está aí começando Canta bem E principalmente Que é bom demais Está com toda a família reunida Cantando a nossa pisada Meu querido Queria que você fizesse um solo Em seguida Vê um intervalo E a gente continua Com mais Céu Acabou Para você Dinho E nossa pisada Não Céu Acabou E a gente continua 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 E a gente continua